Música 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 Oi, salam bamba, salam bamba, salam bamba. Salam bamba, salam bamba, salam bamba. Salam bamba, salam bamba, salam bamba. Salam bamba, salam bamba, salam bamba, salam bamba. Deu, vai ser o mascarado Vai ser o mais de quatro mil Grava, grava, aí você vê? Cuidado! Com as boas do seu cabelo, meu rapido Tu pensaste que o seu cabelo O seu cabelo é muito grande O seu cabelo 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 O seu abê O seu cabelo 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 Com as frestas Os caros Dois Deu Dois O que é isso? Tchau, tchau 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 Míram, 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 míram. Míram, 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 míram. Que isso é? Ele tem o recorrido bastante.